Ah, meu Senhor, gratidão, Senhor, por vencer mais um dia que foi de luta, muito cansaço, muita dificuldade, muitas barreiras, mas o Senhor nos fez guerreiros, fortes, perseverantes e confiante no Senhor, na Tua Palavra e em Ti, Senhor, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou, quebrou todas as cadeias, quebrou toda a cilada do inimigo jogando por terra e deu a última palavra nos socorrendo, nos ajudando, nos fazendo, meu Pai, ser mais do que vencedores. Gratidão pelo milagre, pela bênção e pela última palavra, Senhor. Vamos descansar para amanhã mais um dia de caminhar para a promessa, em nome de Jesus. Amém.